Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Seres humanos, o tema do estupro está novamente em voga, recentemente eu falei sobre cultura do estupro e chegou a hora de criticar o jargão feminista de que todo homem é um estuprador impotencial. Vamos começar a nossa reflexão com uma mulher caminhando sozinha em uma rua deserta, está à noite, e no sentido oposto vem um cara caminhando em direção a ela. Ela não conhece esse cara, ela não conseguiu reconhecer o rosto dele, e aí ela viu aquele desconhecido, é comum que a pessoa sinta medo, seja homem, seja mulher, eu sou honesto, eu sei que a mulher tem um motivo a mais de sentir medo, porque um homem qualquer sentiria medo de ser roubado, de ser assassinado durante esse roubo, mas a mulher, além do medo do roubo, do assassinato, do latrocínio, ela vai ter o medo do estupro. É óbvio que eu tenho que reconhecer isso aqui, eu não nego evidências, eu sei que por fatores hormonais, da testosterona, da distribuição de massa cinzenta, da estrutura cerebral, os homens têm uma influência maior para serem violentos, e as estatísticas de violência, de homicídios provam isso, mais de 90% dos homicídios são praticados por homens, mas daqui a pouquinho eu vou entrar em maiores detalhes em relação a essa criminalidade aí e mostrar como isso é uma generalização alucinada. Mas vamos lá, diante das estatísticas de criminalidade, é comum que qualquer pessoa sinta medo ali e que a mulher sinta um medo um pouquinho maior por causa da pressão ou do medo da iminência de uma estupro. O problema dessa frase aí, o problema desse jargão, dessa repetição constante, estuprador impotencial, estuprador impotencial, estuprador impotencial, é que aquele cara, ele pode ser um assaltante impotencial, ele pode ser um estuprador impotencial, mas ele também pode ser um professor impotencial, um bombeiro impotencial, um policial impotencial, pode ser o amor da vida daquela mulher impotencial. Ela nem sabe, mas está passando por ela ali, um cara que ela vai se apaixonar um dia e vai casar com ela. Pode ser o prêmio Nobel impotencial. Observe que quando você repete diariamente, cotidianamente, estuprador impotencial, estuprador impotencial, você doutrina a mente das mulheres a supervalorizarem as estatísticas de violência em relação ao estupro, despertar ainda mais o medo, uma paranoia em relação ao estupro, e aí a mulher sai na rua, todo o cara que ela olha, estuprador impotencial, estuprador impotencial, é o seguinte exercício, fomenta-se o medo para que, através do medo, você fortaleça o ódio. Então, é um discurso que te direciona, que te condiciona, que pega a mente da mulher e fica ali, aquele mantra, estuprador impotencial, martelando na cabeça, para que este medo se transforme em misandria. A mesma coisa acontece com os negros. O cara sabe que existe ali uma estatística de violência, de criminalidade, de roubos, de latrocínios, que acontece em uma frequência maior com os negros. Eu sei que a influência disso vem em decorrência da desigualdade social, mas tem pessoas que vão ignorar isso e dizer que o negro é mais violento, que o negro é uma etnia que vai ser mais propensa ao crime, que não tem nada a ver com a etnia em si, tem a ver com a situação social que ele está inserido. Mas aí fica aquele mantra, o negro é ladrão, o negro é ladrão, o negro é ladrão. Esse mantra vai fazer o mesmo processo, fomenta-se o medo, a pessoa sai na rua, vê um desconhecido, naquele desconhecido ele lembra das estatísticas de criminalidade, aí ele já associa negro, medo do negro, ódio racial. É o mesmo processo. Isso é o que eu chamo de feminismo da Atena, que condiciona toda a realidade, pincelando o todo para os detalhes. Os detalhes seriam aquelas minorias que praticam crimes. Agora, por que eu estou dizendo minorias que praticam crimes? No sistema carcerário brasileiro, nós temos cerca de 3% que estão presos por terem praticado estupro. Isso dá cerca de 20 mil presos. Mas vamos levar em consideração também aqueles homens que praticam assédio sexual, que são estupradores, que são pedófilos, que molestam os seus próprios filhos enteados dentro de casa, mas não estão presos. Então vamos aumentar isso de 20 para 100 mil caras aí. Então, nós temos ali um contingente de cerca de 100 mil homens, que são estupradores, que são pedófilos, que são um caralho todo. Mas no Brasil nós temos cerca de 100 milhões de homens. 100 milhões de homens, 100 mil estupradores. Quando você para para verificar a porcentagem de criminosos com essa índole, com esse caráter deficiente de estuprador, você vê que dá 0,1%. É justo usar esse jargão de que todo homem é um estuprador impotencial baseado em 0,1%? Não! Isso é uma generalização apressada. Isso daí configura na estereotipação do gênero masculino, onde a mulher vai pegar aquele 1% e usar como recurso para olhar na cara de qualquer desconhecido e pensar que ele é um estuprador impotencial. Mas não vai conseguir raciocinar que ele pode ser um prêmio Nobel impotencial, o ganhador da Mega Sena impotencial. O cara pode ser qualquer coisa impotencial, mas na cabeça da feminista tem que ser estuprador impotencial. Isso configura o quê? Uma paranoia. É um sensacionalismo. É o feminismo da Atena que só consegue enxergar o negativo, que só consegue olhar para o homem e enxergar o estuprador. Isso é misandria. Aí a retardada e o isentão progressista, todo cheio de verborragias, não entende por que tem uma onda de antifeminismo nas redes sociais. Mas porra, que discurso mais chato, velho. Tem um monte de gente bem intencionada, que não está atacando ninguém, que não está prejudicando ninguém, e a porra da feminista está lá, estuprador impotencial. Ah, vai se fuder, velho. Se você ainda não entendeu, se apegue ao exemplo paradoxal, o exemplo inverso que eu coloquei aqui, com relação ao negro. É tão bestial, do ponto de vista social, porque do ponto de vista da lógica, você pode chamar qualquer pessoa de potencial, qualquer coisa. Do ponto de vista da lógica, essa frase não é errada, mas do ponto de vista social, ela fomenta um estereótipo horrível. Então se apegue ao exemplo do negro. É correto ficar encontrando qualquer negro que você vê, desconhecido na rua, bota o dedo na cara do cara, ladrão, impotencial. E você vai, ah, eu tenho como me justificar. A maior parte dos crimes são cometidos por negros. Não é porque no caso dos homens, existe uma influência biológica, e no caso dos negros, existe uma influência social, que todos eles vão sucumbir às influências que aparecem. O caráter da maioria das pessoas, sejam homens, negros, seja o caralho que for, não é definido pelo gênero dele, pelo sexo dele, pela cor dele. Você tem que definir caso a caso. Porque se você não conhece absolutamente nada do comportamento daquele cara, você não sabe da personalidade dele, você não sabe das ações dele, mas mesmo assim, mesmo assim, sem conhecer nada, você olha o gênero, você olha o sexo e fala, estupradora impotencial, sabe o que você é? Você é sexista. Porque você está se baseando no sexo, que não tem nada a ver, para fazer um pré-julgamento do caráter do indivíduo. E a mesma coisa com o negro, você não conhece nada do sujeito, nada do indivíduo, do comportamento, das ações, mas está se baseando na cor da pele, para fazer um pré-julgamento, de que o cara é um ladrão impotencial. Então, isto é sexismo, racismo, é misandria. Para com isso, velho, vocês vão sucumbir o movimento com esse sensacionalismo radical. Tentem ser mais sensatas, mais ponderadas, mais flexíveis. Tentem persuadir as pessoas com um discurso que os levem a pensar, não a odiar vocês. Puta que pariu. Então é isso, a mensagem que eu tinha para hoje era essa. Eu deixo aqui um forte abraço a todos e falou!